Seria o fim do dropshipping? Sites como AliExpress, Shopee, Uishi e Shen estão sofrendo grandes represárias de empresários brasileiros como Luciano Hang, que é o velho da Havan, e o CEO da Multilaser, onde os mesmos aproveitaram o grande relacionamento que eles têm com o governo para alegarem que esses sites praticam sonegação de impostos e contrabando digital. E eles solicitaram uma taxação de 60% em cima dos produtos vendidos por esses sites. O que isso pode afetar na sua operação de dropshipping? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Mano, imagine só você acordar um dia e não existir mais sites como AliExpress, como Shopee, como Shen, como Uishi, esses sites que a gente compra mais barato da China. É justamente isso que pode acontecer, porque empresários do alto escalão do varejo brasileiro, como Luciano Hang, que é o velho da Havan, ou também o CEO da Multilaser, estão liderando uma comitiva, onde eles alegam para o governo que esses sites praticam sonegação de impostos e contrabando digital. E eles também solicitam que esses sites pagam uma tributação de 60% em cima de cada produto que é enviado aqui para o Brasil. Então pessoas comuns, assim como eu, assim como você, passarão a pagar essa taxa diretamente no checkout desses sites. Seria uma loucura acontecer isso, né? Justamente porque muitas pessoas sobrevivem desses sites, revendendo esses produtos aqui no Brasil. E pessoas também que compram desses sites para uso pessoal, serão muito impactados com essa taxa, entendeu? Porque esses sites caíram na graça do Brasil, justamente por conta do preço atrativo. Então muitas pessoas optam por pagar R$100 em um fone de ouvido no AliExpress, do que pagar R$1.500 em um fone de ouvido da Apple. Por quê? Porque elas querem pagar mais barato. E não está errado isso. Tem gente que quer comprar mais caro porque gosta da originalidade, gosta da marca e tem gente que quer comprar justamente só para ouvir aquela música preferida. Eu sou o Wagner Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E se você não me conhece, nesse canal aqui eu falo muito sobre dropshipping, falo muito sobre e-commerce. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, porque aqui eu vou te disponibilizar vários conteúdos de alto valor, beleza? Bom, então vamos lá. O que isso vai afetar no dropshipping aqui no Brasil? Porque o dropshipping depende muito de sites como o AliExpress, por exemplo. Mas o que é dropshipping? Dropshipping nada mais é do que você manter uma loja virtual, só que você não tem estoque. É um modelo de logística onde você intermedia a venda do fornecedor com o cliente. Então você vai manter uma loja virtual, você vai colocar alguns produtos na sua loja. E se você por acaso fizer uma venda, através de anúncios que você faz no Facebook Ads, por exemplo, você aciona o seu fornecedor e esse fornecedor entrega o produto diretamente para o cliente, você fica com uma parte dessa transação. Então o dropshipping basicamente é isso. E muitas pessoas que estão começando nesse modelo de negócio, trabalham com sites como o AliExpress, por exemplo. E existe uma lei onde produtos baixos de 50 dólares, que são enviados da China para o Brasil, não são taxados, entendeu? Então tem produtos até de 100 dólares que muitas vezes eu importei aqui para o Brasil e eu não fui taxado. E é isso que eles querem. Eles querem que todos os produtos que são importados da China para o Brasil sejam taxados, entendeu? E isso pode atrapalhar o nosso mercado. Só que, cara, vou falar uma coisa muito séria para você. Não se importe com isso. Se importe com a escalabilidade do seu negócio. Se você ficar pensando em eventos externos, você nunca vai crescer o seu negócio. Então se você está se importando em começar ou não a fazer dropshipping, por causa disso, faça. Porque essas coisas, esses imprevistos acontecem. Isso pode acontecer, só que não é garantido. E uma implementação dessa magnitude aqui no Brasil requer muita logística. Então tem que implantar muitos sistemas. Não é simples assim. Embora esses sites tenham que colocar isso no checkout, exige muita coisa, muita movimentação aqui. E não se preocupe com isso. Se preocupe com o seu negócio. E, obviamente, essas questões podem atrapalhar pessoas que não têm dinheiro. Pessoas humildes que querem começar o negócio. Tem muita gente que compra o produto lá do AliExpress para trazer aqui para o Brasil e revende em escolas, na faculdade, revende para amigos, entendeu? Isso pode atrapalhar. Você vai ser prejudicado por isso? Você não precisa se preocupar. Isso é só uma medida provisória. Ela pode ser votada para sim ou não. Só que eu acredito, sinceramente, que isso não vai acontecer porque isso vai mobilizar muitas empresas estrangeiras. Imagine para implementar um sistema desse. Isso pode acontecer e, se acontecer, vai ser mais para frente. E nós que somos do mercado, vamos encontrar outras soluções de fornecedores que não sejam desses grandes sites varejistas. Existe a opção de um agente da China, onde você contrata esse agente e ele compra diretamente lá do exterior e entrega diretamente para o seu cliente. Entendeu? Você não precisa depender desses sites. Obviamente, você não precisa morrer por causa disso, mano. Continue crescendo. Pessoas como eu estão aqui para ajudar você a criar o seu negócio. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu ensino do zero a criar uma loja de dropshipping. Do zero, cara. Para você começar o seu negócio na internet. Então, cara, não se preocupe com isso. Se preocupe com você e se preocupe como atingir a sua tão sonhada liberdade financeira, como atingir a sua liberdade geográfica, que é isso que o dropshipping proporciona. Beleza? Então, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. E até mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.